Bem, agora mais ainda, agora mais ainda, temos o Crossfire, é o jogador, atenção, o jogador que seria talvez o maior trunfo, acaba também por tombar, mas muito bem, muito bem contra a Spamad, vai limitar imenso, não é, ali no plant, a ser efetuado pela equipa do Na'Vi, vamos ver, bem, olha, quem está a vir é Simple, portanto já nem digo nada. 1x2, abre a porta pequena, se a bomba está plantada para os vidros, isso pode ser a parte mais perigosa, porque na verdade, o Na'Vi tem um pós-plant muito forte, Simple, consegue forçar 1x1 a partir dos vidros, e é isso que ele procura. Sim, exatamente, bem, isto é ouro sobre azul, vamos ver se o primeiro cai imediatamente ou não, já o encontrou, cá está ele, bem próximo então das 30kg, posso ser sinónimo de fechar o jogo muito bem, é o jogo do gato e do rato Simple, lá está ele, agora já não tem o cabelo.